Show! Então agora eu tenho uma diferenciação aqui da minha tabela e a tabela está funcionando, os dados aqui também funcionando, mas tudo estático, né? Agora o que a gente precisa fazer? Transformar isso em dado dinâmico, trazendo essas informações do nosso banco de dados. Se a gente olhar a nossa estrutura, a gente não tem nada de modelo aqui, a gente não tem nada de banco de dados, tá? Então vamos começar a criar acesso aqui a banco de dados, começar a trabalhar com banco de dados aqui nessa aplicação e tudo mais, tá? Para a gente agilizar o processo de criação de tabelas, de todas as informações aqui do Node.js, eu vou utilizar com vocês uma ferramenta chamada SQLize. SQLize, ele é um framework, né? Um ORM para se trabalhar ali com operações em banco de dados, tá bom? Então basicamente eu vou fazer assim, ó, vou deixar todo o meu código aqui bonitinho preparado e eu vou voltar na inteligência artificial e vou falar assim, Quero incluir um modelo na minha aplicação, viu? Nome do modelo, modelo é caixas, caixa na realidade. Então eu vou deixar como caixa aqui por causa do fluxo de caixa, tá? Esse modelo, onde ele vai ter um ID, vou colocar assim, ID, autoincrement, né? Que é um campo que ele vai se incrementando, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou ter aqui um tipo, que vai ser um Varchar de 200, tá? Varchar é um tipo de dado no banco de dados MySQL, tá, turma? Caso vocês tenham dúvidas no MySQL também e etc., como é que funciona, esse treinamento de banco de dados aqui vai dar todo o conhecimento que vocês precisam sobre o MySQL, sobre o tipo de dados e muito mais com outros bancos de dados também, tudo bem? Eu recomendo que vocês vejam caso vocês tenham dificuldades, assim, com o banco de dados em si, tá? Legal, voltando, a outra coisa que eu vou ter aqui é, se a gente olhar aqui no nosso roteiro, a gente tem valor e status. Então aqui, valor, que vai ser um float, e status, que vai ser um inteiro, tá? E é isso, isso aqui que a gente precisa, tá? Então, ó, quero incluir um modelo, tal, 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 utilize o SQLize como Object Relational Mapping, tá? Ou seja, pra gente trabalhar com ORM. Professor, o que é ORM? Pra que serve? Também, também, ORM. Ó, se vocês procurarem aqui, vocês vão ter algumas aulas de ORM explicando pra vocês como é que funciona, tá? Ó, Object Relational Mapping, ó, vixe, tem várias aulas aqui, né? Deixa eu pegar uma mais específica. Ó, né, cadê? Aqui, ó, Manipulando, não, ainda não. Object Relational Map, ó. Então, essa aula aqui vai ajudar bastante vocês a entenderem o que é um ORM, tá? Aqui também, o que é um ORM, tá? Então, vocês vão entender como é que funciona. Aqui eu tô construindo um ORM usando C Sharp, tá? Só essa aula aqui, eu explico bastante sobre Object Relational Map, mas, basicamente, é um framework, né, pra fazer com que ele possa traduzir os comandos que você vai digitar em SQL e em código, tá? E assim, você não precisa fazer manualmente conexão com o banco de dados, ele já faz esses itens pra vocês, tá? Beleza. Então, vou dar um Enter aqui, pra ele criar, então, a minha aplicação, né? O que que eu tenho que fazer? Então, basicamente, ó, eu vou rodar esse comando no meu terminal, pra ele fazer a instalação do SQLize, ele vai acrescentar o SQLize aqui no meu package, né, nas dependências que eu tenho, vocês vão ver aqui, ó, vai ser o SQLize, beleza. Próximo passo aqui vai ser o quê? O meu próximo passo é instalar o MySQL, eu também vou trabalhar o driver do MySQL aqui na minha aplicação, ok? Próximo passo aqui é criar esse database.js, tá? Então, ó, vou criar o database.js, vou deixar na raiz mesmo do meu programa, tá? Vou voltar aqui, database.js, e vou colocar esse conteúdo lá dentro. Ó, nota que aqui ele vai pedir pra eu colocar os dados do meu banco de dados, tá? Então, database name, vou colocar fluxo, underline d, underline caixa, caixa, underline node.js, o meu usuário do banco de dados é root, e o meu password do meu banco de dados é root, tá bom? Então, lembre-se que vocês têm que saber o usuário e senha do MySQL de vocês. Tá rodando no meu localhost, é o MySQL. Depois eu vou mudar isso aqui, ó, pra poder pegar de variável de ambiente, tá? Por enquanto eu vou deixar fixo aqui, por enquanto. Beleza. Aí agora, o que mais? Aqui eu vou ter, ó, um caixa.js que vai ser o meu modelo, tá? Então, é, eu vou mexer isso aqui, vou criar uma pasta chamada config. Aí eu vou jogar esse database pra dentro do config. e vou criar uma pasta chamada aqui models. E aí, aqui dentro dessa pasta, eu vou ter o meu caixa.js, que é o meu modelo, que é esse modelo aqui, ó. Boa. Vou colar aqui os dados do meu modelo. E aí, esse caixa.js, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer um require do SQLize. Depois ele precisa pegar o caminho que seria sair dessa minha pasta moda e entrar na config, ó. Config. Tá? Beleza. Tá na minha pasta config. Aí eu vou estar definindo aqui o meu objeto, ó. Então, eu vou ter um int para o id, um var char de 200, o valor que é float, e o status que é o inteiro, tá? O nome da tabela vai se chamar caixas. Bom? Então, isso aqui é os itens. Aqui ele vai... É, aqui não precisa colocar created et, updated et, por isso ele tá deixando falso aqui, ó. No timestamp. Então, isso aqui são dois campos de data que ele cria quando você vai usar um SQLize. Aqui ele tá falando que ele não vai criar nessa situação. E aqui o nome da tabela no banco de dados vai se chamar como caixas. Tá bom? Então, essa é a ideia aqui. Beleza. Nesse outro aqui, ele tá falando, aqui seria para eu ter um arquivo principal para fazer o sincronismo e saber se a tabela foi criada com sucesso ou não. Então, após criar esse modelo, você pode sincronizar a tabela no banco de dados utilizando o status do seguinte. Ó. Tá aqui. Aqui eu posso rodar esse SQLize Async. Bacana. Isso aqui vai criar os dados. Tá bom. Vou copiar esse dado aqui e vou colocar um... Criar um item aqui. Vou colocar um migrate.js. Esse migrate, ele vai então executar os dados lá para mim no banco de dados, tá? Deixar assim. Vou arrancar esses comentários aqui que eu tô usando. Beleza. Então, eu preciso fazer o require do meu database. No meu database vai ficar config database, tá? Então, eu vou pegar essa pasta config database e o meu modelo vai ficar como models caixa. Então, basicamente, eu tô aqui. Ponto barra, ele vai pegar do mesmo diretório, tá? Então, esses dois pegam do mesmo diretório. E aí, eu vou fazer esse sync aqui para que ele possa verificar se a tabela foi criada ou se ele vai dar algum tipo de erro, tá? Então, basicamente, para eu rodar isso aqui, eu vou fazer um node e vou rodar o meu migrate.js. Rodei. Ele deu o erro na hora de criar porque não existe a tabela, né? Ele tentou verificar e não existe essa tabela fluxo de caixa. Então, agora, eu vou criar mais um aba aqui e vou entrar no MySQL aqui. Vou renomear isso. MySQL. e aqui eu vou fazer um MySQL menos o root menos p root. Para eu entrar no meu MySQL, eu vou fazer um create database fluxo de caixa node.js. Pronto. Criei a tabela. Vou dar um use nesta minha tabela e vou dar aqui um show tables. Vocês vão ver que eu não vou ter nenhuma tabela aqui. Agora, eu vou rodar o comando novamente. O comando desse migrate. Rodei. Ó. Criado com sucesso. E aí Margo! E aí E aí E aí Obrigado.